Já faz muito tempo que eu andava a pé Eu pegava alegria, muito menos mulher Já pegava bombeira, não olhava outra vez Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Porque não tenho dinheiro, é primo, primeiro que cachorro Tava perfeito, nem só traia a força também Agora eu tô no lugar, eu vou soltar cheio Não quero a minha, eu quero liga cada vez mais Elimidade, qualquer um cento e oitenta Mulherada louca, a galera arrebenta Elimidade, qualquer um cento e oitenta Mulherada louca, a galera arrebenta Já faz muito tempo que eu andava a pé Eu pegava alegria, muito menos mulher Só pegava bombeira, não olhava outra vez Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Porque não tenho dinheiro, é primo, primeiro que cachorro Tava perfeito, nem só traia a força também Agora eu tô no lugar, meu bolso tá cheio Mulherada atrás, quero ouvir cada vez mais Mulherada louca, qualquer um cento e oitenta Mulherada louca, a galera arrebenta Mulherada louca, a galera arrebenta Mulherada louca, a galera arrebenta Mulherada louca, qualquer um cento e oitenta Mulherada louca, a galera arrebenta Mulherada louca, qualquer um cento e oitenta Mulherada louca, a galera arrebenta